Pessoal, a gente chega aí no último assunto relacionado à imunologia veterinária, a parte aplicada da imunologia veterinária, e compreende justamente, a gente praticamente revisa vários conceitos com relação ao sistema imune e como é o funcionamento do sistema imune, ou resposta à parte imune de um animal, frente aos diferentes patógenos. É claro que a gente já falou da questão da fiscalização, entre aspas, do sistema imune com relação a antígenos endógenos, muitas vezes, relacionados a tumores, transplantes, que a gente já falou, a própria eliminação de células que perdem sua função, que é algo rotineiro, que é algo que é feito a todo momento no organismo animal. Logicamente, o que a gente vê agora são questões de resposta imune adaptativa, resposta imune específica com relação a diferentes patógenos. Então, a aula de hoje a gente vai ver como que o organismo animal se resume à resistência. Eu tenho a resistência ou responde contra bactérias, vírus e parasitas. Dessa forma, a gente engloba todos os conceitos que vocês viram em imunologia, desde resposta imune inata, com a questão da apresentação do antígeno, como mais principalmente a gente vai dar o foco na resposta imune adaptativa, resposta humoral, resposta celular, e também envolvendo aí sistema complemento, que vocês já são doutores em sistema toda cascata, sistema complemento. Tá bom? A gente vai começar falando de resistência bacteriana, as bactérias, como também a gente vai ver alguma questão de resistência bacteriana ao sistema imune também. A gente vai ver formas aí, tanto bactérias, vírus e parasitas, de formas com que a adaptação, a evolução desse micro-organismo determina também, muitas vezes, resistência frente ao sistema imune do animal também, e é uma forma deles burlarem todo esse mecanismo, toda essa resposta imune também. Mas, logicamente, a gente vai basear especificamente na questão da imunologia e deixar a questão de resposta, de resistência imune, para os humanos de enfermidades e principalmente para a disciplina de microbiologia. Quando a gente fala de resistência a bactérias, o primeiro ponto que a gente tem que saber é que as bactérias realmente que necessitam ou causam infecção, elas correspondem a uma pequena porcentagem das bactérias descritas, para as bactérias conhecidas hoje. A maioria tem ação benéfica, acho que todo mundo sabe isso. Mas, dentro das patogênicas, a gente pega que todo esse grupo relacionado às patogênicas dificilmente causam lesão também. Muitas delas são impedidas de determinar a infecção, justamente em decorrência do estabelecimento de uma resposta imune. Somente pouco mais de 10% que aconteceu aí, em relação ao sistema imune, causam infecção. Então, você tem uma baixa atividade com relação às bactérias patogênicas relacionadas ao processo de infecção. Então, a todo momento a gente está... Vamos lá, pessoal. A todo momento a gente está sendo, entrando em contato, os animais estão entrando em contato com diferentes tipos de patógenos, mas isso não significa que vai causar lesão. Essa infecção, ela só acontece, logicamente, quando você tem aí a transposição de todas as barreiras, de todos os obstáculos que uma bactéria possui. Então, sempre um ponto importante relacionado à virulência... Pessoal, vamos lá, vai, dá um tempo, pelo amor de Deus. Essa sala já é ruim pra caramba. Então, qualquer conversinha, por mais tom mais baixo que seja, acaba piorando ainda mais. Voltando. Com relação, o que causa, o que determina ou não a infecção por bactérias, está muito associado com o equilíbrio com o sistema imune. Então, logicamente, você tem parte de bactérias envolvidas na microbiota, você tem bactérias presentes na pele, mucosas dos animais, tem bactérias específicas relacionadas ao trato gastrointestinal. Então, o que faz com que essas bactérias não causam infecção? Justamente é o combate, o controle por parte da resposta imune. Então, a resistência do organismo, ela tem que estar em equilíbrio com a questão da virulência, a capacidade de determinar um agravamento, uma severidade de um quadro clínico. Então, quando você perde em questão de resistência, você tem um aumento do potencial de virulência do patógeno. E isso faz com que você, muitas vezes, determine o processo infeccioso. Tá? Em relação a isso. Quais são os tipos de mecanismos relacionados à resistência contra essas bactérias? Então, a gente costuma... Para ver que justamente tem a questão, muitas vezes, de uma barreira com relação à espécie. Então, por exemplo, Bruxella botus, causadora aí da Bruxellose animal, a principal agente causadora da Bruxellose animal no mundo, no Brasil é o único causador, que tem casos de Bruxellose, justamente decorrência da Bruxella botus. Aves podem entrar em contato com a Bruxella botus, porém, essa falta de adaptação da Bruxella botus, com relação a todo o mecanismo, tanto fisiológico, como também imune das aves, a torna uma forma desses animais não serem susceptíveis. Então, a insuscitibilidade ou a não-suscitibilidade específica de algumas espécies de animais, alguns patógenos, já configura uma resistência. Isso daqui se refere, principalmente, de barreiras naturais que impedem a infecção da Bruxella botus em aves. Então, aves não vão ser reservatórios ou disseminadores da bactéria em decorrência da questão da falta de adaptação e suscitibilidade. Outra questão que limita muito a questão da resistência da infecção é a defesa não imunológica. A gente está falando de processos de barreiras naturais, de processos locais de defesa. Tá, isso aí não está funcionando hoje. Tá, eu não abri. Tá certo? Então, dessa forma, a gente tem, principalmente, são mecanismos locais, como o próprio processo inflamatório, que vai determinar aí uma inibição da questão da infecção. Agora está funcionando, gente? Então, tá bom. E, por último, você tem o último obstáculo, que é a resposta imune específica. Então, para causar a infecção, o patógeno, seja ele vírus, ou bactéria, ou parasita, né, atrópodes, aí, protozoários, que for o que a gente vai falar, ele tem que transpassar esses três obstáculos. Então, barreiras naturais, muitas relacionadas à sentibilidade de espécie, reações locais com relação à inflamação, e até a resposta imune específica. Para daí você ter lesões por parte desse patógeno, aí você determinar a infecção. Ou quando ele para, em qualquer uma dessas defesas, muitas vezes, você nem deu tempo de aparecimento, de sinal clínico, tá? Então, dessa forma, você tem até como controlar essa questão de exposição, ou até de resistência. De que forma a gente controla uma resistência nesse nível aqui, da terceira, que é a resposta imune específica. Por exemplo, uma vacinação prévia. Você já prepara o organismo a ter anticorpos específicos, células de memória ao ponto, que se uma vez entrar em contato, você já tem resposta específica imune desse animal. Frente a isso. Tudo bem? Com relação à imunidade específica, que é o foco que a gente vai dar na aula de hoje, a gente vai ver os mecanismos, principais mecanismos imunes relacionados à resistência contra esses patógenos. Um dos pontos principais, como as formas de bactérias, muitas vezes elas causam a lesão, é justamente a produção de determinadas substâncias que são secretadas por essas bactérias, frutos do próprio metabolismo bacteriano. Então, o pessoal que está fazendo realmente a microbiologia veterinária também, a gente falou até nas últimas aulas com relação aos clostrídeos. Então, o clostrídeo botulino, o clostrídeo tetânico, você tem outros clostrídeos também, secretores de substâncias, os histotóxicos também chamados. Justamente, ele é grande forma, mas principalmente os neurotóxicos, como o clostrídeo botulino, o clostrídeo tetânico, e também o bacilos anthracis, responsáveis por infecções respiratórias graves, infecções sistêmicas também envolvendo animais, o próprio carbuncle é uma delas, eles deliminam uma grande concentração de toxinas, de substâncias químicas, substâncias frutos do metabolismo, que para o organismo animal é altamente tóxico, por isso são denominados toxinas. Então, a ação, muitas vezes, está associada com a própria resposta imune do animal, não é simplesmente pela destruição da bactéria, da unidade celular bacteriana, mas principalmente neutralizando possíveis agentes tóxicos que essa bactéria libera. Por exemplo, toxina botulínica, toxina tetânica. Qualquer substância dessa, fruto do organismo não próprio, logicamente o organismo vai reconhecer como um antígeno, e vai induzir a formação de uma nova resposta imune. Então, frente a isso, também a toxina, também as diferentes componentes celulares da bactéria, são produzidos respostas imunes específicas contra cada componente desse. E a toxina, essa substância liberada por bactéria, não fica de fora também. Então, você tem o que? A ligação dessa toxina, que é o antígeno, estimulou a produção de anticorpos, já que você tem o antígeno exógeno, uma forma que você tem na circulação sanguínea liberada, no meio do passo extracelular. E dessa forma, uma forma de contenção desse antígeno é justamente o que? Resposta imune, o moral. Então, é pela produção de anticorpos, esses anticorpos se ligam a essas toxinas, e você tem o impedimento da ação dessa toxina. Então, você chama o que? Houve uma neutralização dessa toxina perante a formação de anticorpos neutralizadores. Tá? A gente, por isso. Então, funciona de que forma? Por exemplo, o exemplo do clostílio de tetânia. O grande exemplo com relação ao clostílio de tetânia é a liberação de toxinas. Faz de conta que essas bolinhas pretas aí é a toxina formada, toxina tetânica. Local de ação da toxina tetânica, só para a gente ilustrar a questão do exemplo, é onde? É na junção neuromuscular. Então, mantém aí um espasmo, uma contração constante desse músculo, fazendo com que o animal entre em estado de tetânia. O que vai neutralizar, impedir a ação dessas toxinas ali na junção neuromuscular, na junção sináptica? É justamente impedir que ele se ligue ao receptor do neurônico, ou da placa motora. De que forma isso é feito? Com a ação de anticorpos. Então, o anticorpos se liga a cada toxina dessa, a cada substância, a cada antígeno desse, e essa ligação pela região variável da anticorpo FAB impede a ligação da toxina no local de ação dela. Tudo bem? Isso é basicamente o que é utilizado na administração, o princípio utilizado na administração, por exemplo, de soro antitetânico. O que é o soro antitetânico? A gente já falou disso na aula passada. Você já tem o que pronto dentro de um soro antitetânico? Anticorpos específicos contra essa toxina. Então, administrado no animal para quê? Para que esses anticorpos já prontos, reformados em grande concentração, em alta titulação, presente nesse líquido, que é o soro, consigam atingir ligando essas toxinas e neutralizando a ação dessas toxinas. Tudo bem? Entenderam, gente, a ação? Parte da resposta imunomoral frente a toxinas. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Pegando ainda o clostídeo tetane. Se a gente lembrar com relação à carta específica da doença, o clostídeo tetane está na sua forma vegetativa no animal. Ele está produzindo toxina no animal. Então, aqui a gente está eliminando o fruto do metabolismo dessa bactéria. A gente não está eliminando a fonte dessas toxinas. Qual que é o outro tipo de resposta esperada aqui também, que tem que causar, que tem que, para anular qualquer possibilidade de infecção. O que precisa ser feito também, além disso? Com relação a esse patógeno. Somente neutralizar a toxina acaba curando o animal? Precisa destruir o quê aí? Com micro-organismos. Também tem que ter ação juntamente à célula bacteriana. De que maneira que pode ser feita a destruição bacteriana? Destruição dessa célula bacteriana. Quais são os tipos de resposta imune que podem estar associados aí? Resposta imunomoral está associada também? Anticópio se ligando à bactéria? Sim ou não? Sim. Qual que é a evolução ligão e anticorpo? Qual que é o próximo passo, quando você tem a ligação do anticorpo? O anticorpo sozinho destrói a bactéria? Precisa ocorrer o quê após isso? Como que chama o processo onde você tem toda a ligação de anticorpo em volta dessa bactéria, em diferentes antígenos aí? A opcionização. Que justamente se deve o quê? A ligação depois desse anticorpo da região FC no macrófago, em células fagocíticas, que vão fagocitar a bactéria aí, destruindo ela. É um dos mecanismos, certo? E é justamente dessa forma. Então, a destruição bacteriana está associada também, além dessa questão do macrófago, à questão do envolvimento associado do sistema complemento. Tudo bem? Lembram disso? Então, a cadeia do sistema complemento ligado ao anticorpos, todas as bactérias ligadas ao anticorpos, principalmente a C3B, ela tem a função de uma opcionina também. Então, isso favorece ao processo de opcionização. Então, os antígenos capsulares, por exemplo, de algumas bactérias, têm uma certa resistência contra o sistema imune, porque impedem a fixação dessas opcioninas, do C3B, de alguns anticorpos. Então, você tem bactérias, cujo o fator de virulência de algumas bactérias é justamente a ação antifagocitária. De quem? Da cápsula bacteriana. Então, só lembrando, cápsula da bactéria é o quê? É uma série de produtos, frutos do metabolismo, que ela pode ser sólida ou pode ser mais mucosa, que ela acaba impedindo a ligação desses anticorpos, como também da proteína do complemento, que acabam dificultando a fagocitose. Está certo? Digamos assim, ela acaba bloqueando a ligação. Então, dessa forma, não ocorre opcionização e a questão da fagocitose fica muito mais difícil ou quase ausente. Entenderam? Em relação a isso, tá? Outras questões relacionadas a isso é uma fixação em mucosa ou em célula. Por exemplo, lembra das fínguas presentes aí na parede celular bacteriana? Elas servem para fixação com relação às fínguas. Lembram disso na micro? O que fazem essas fínguas? Elas determinam uma fixação tão forte a ponto de ela não conseguir se desprender e, dessa forma, ela não vai ter toda uma abrangência por parte de anticorpos e vai ser dificultado também a questão da opcionização e, consequentemente, a fagocitose também. Tudo bem? Então, é muito importante a ação dos anticorpos, conjuntamente, a proteína do complemento, depois eu vou falar dessa lisozima aqui, tá? Que justamente é que vão fazer a formação, né? Que você tem função de opcioninas, que vão determinar a opcionização, que nada mais é, né? Se a ligação de anticorpo ao infernado dos antígenos na parede celular bacteriana, ou uma célula, um vírus, o que for, facilitando a fagocitose, por exemplo, em macrófagos. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida nesse processo? Todo mundo lembra, já viu pelo menos, não viu? Tá? Por isso que eu tô falando, a gente vai rever várias coisas hoje. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao processo de opcionização? Não? Tá? Então, aqui só associando a questão da opcionização, né? Então, o complemento lá, o C3B, que você tem a clivagem, lembra? O automático, a questão da cascata. Além de dar início, o desobramento da C5, né? E todo o complexo de ataque à membrana, né? A parte, o que seria a parte lítica do sistema complemento, ela é responsável também por ser uma opcionina, né? Então, faz determinar a opcionização e facilitar a fagocitose. Tá? Principalmente com a ligação, tem uma alta ligação, não só com os antígenos bacterianos, aqui presente na parede celular bacteriana, mas também com receptores na membrana plasmática de macrófago também. Então, dessa forma, é mais fácil de você ter o aprisionamento desse agente infeccioso e, consequentemente, realiza a fagocitose com mais facilidade. Tudo bem? Ou, pelo menos, captura, né? Dessa forma, com mais facilidade. Dúvidas com relação a esse processo de opcionização? Hein? Qual que é a outra forma de destruição bacteriana? Envolvendo resposta imunomoral e sistema complemento? É justamente essa outra parte do sistema complemento, que é a resposta lítica. Certo? O caminho aí de lise de membrana plasmática. Todo mundo lembra da formação do complexo de ataque à membrana? Lembra nada. Vamos ver. Tá? Por exemplo, Escherichia coli, né? Por que o anticorpo é importante para dar início à resposta pelo sistema complemento? Não tinha que ocorrer lá a ligação de anticorpo com a proteína C1 para desdobrar essa proteína C1 e iniciar pela via clássica? Não tinha essa necessidade? Então, você tem a união, a resposta imunomoral, mais essa complementação. Tá? O que causava dessa forma? Além da opcionização que determinava a morte bacteriana, justamente a ação do complexo lá de ataque à membrana determinava a lise dessa bactéria de membrana plasmática. Consequentemente, a diferença de gradiente osmótico intra e extra celular fazia com que ocorresse o quê? A destruição de parede e membrana plasmática da bactéria. Tudo bem? Todo mundo lembra? Isso. Tá? Então, a gente está vendo que até certo ponto a aula está mais cedida de uma retrospectiva da disciplina, uma forma aí da gente rever alguns conceitos, mas tem a parte aplicada que justamente vê a atuação de vários complementos que vocês viram até hoje, vários componentes do sistema imune na ação específica de diferentes patógenos. Tá? Alguém tem alguma dúvida com esse mecanismo aqui? Não? Então, tá bom. Só na prova? Vamos lá. Tá? A gente vai ver que dentro do grupo das bactérias, a gente vai encontrar também, isso com características específicas, como as bactérias, fatores que a gente chama de fatores de virulência. Então, não lembra disso? O que são esses fatores de virulência? Foi até pergunta de prova, né? Fator de virulência nada mais é diferentes mecanismos que podem estar relacionados também, tanto com a estrutura bacteriana, com o tipo de metabolismo bacteriano capaz de causar algum dano, né? Ou estabelecer a sua colonização, sua fixação de determinados tratos e tudo mais. Tá? Acontece que alguns fatores de virulência relacionados nas bactérias, como o próprio mecanismo fisiológico, metabolismo dessas bactérias, determinam muitas vezes uma maior sobrevivência dessas bactérias, principalmente dentro de células. Então, a gente vai ver que existem gêneros bacterianos importantes, que eles são intracelulares, têm uma capacidade de sobrevivência intracelular também. Um grande exemplo desse tipo de bactéria é a Bruxella, tá? A Bruxella botis, causadora aí da brucellose, e também uma outra bactéria importante, que é a Listeria, tá? A Listeria é uma bactéria importante relacionada a quadro neurológico, principalmente em bovinos, tá? Tem uma característica muito grande, entra como sinal, como diagnóstico diferencial para a raiva, para a encefalomielite hepética, uma série de outros fatores, BSE também, tá? Então, você tem aqui mecanismos intracelulares, por exemplo, macrófago. Qual é o papel do macrófago? É uma célula fagocítica. A tendência dela é o quê? É destruir sanidade bacteriana. Então, é ligando o fagossomo ao lisossomo, e frente a isso, você ocorre a destruição do paro dessa Bruxella. A gente vai ver que esses, alguns mecanismos que essas bactérias apresentam, por exemplo, a Bruxella, ela impede a ligação do lisossomo com o fagossomo, por meio de liberação de várias substâncias, impedindo essa fusão do lisossomo com o fagossomo. Resultado, ela vai aparecer íntegra dentro do fagossomo, tendo condições, inclusive, de se multiplicar, se duplicar essa bactéria. Então, o que faz? Qual é o outro papel importante do macrófago no estabelecimento da infecção dessa bactéria? Qual é o papel do macrófago na resposta imune? Não é uma célula apresentadora de antígeno? Então, ela não vai fagocitar ou mesmo englobar, trazer para dentro e vai tentar processar, não vai cair na circulação e ir até o órgão linfóide secundário? Ao sair desse espaço, da porta de entrada dessa bactéria, onde fez essa fagossomo e cair na circulação, ela não está ajudando a transportar essa bactéria para mais variados locais do organismo? Onde estão esses órgãos linfóides secundários? Então, dessa forma, o que você vai ter ali nessa Bruxella? Ela vai estar tranquila ali dentro, como se fosse ela estar andando de carruagem ali. Essa é uma bactéria, ela é camuflada por dentro dessa bactéria e dentro ela está se multiplicando. Dentro dessa forma. Então, o que a gente está vendo aqui nessa microscopia eletrônica? Aqui você tem o macrófago, onde aqui é núcleo, e todos esses corpúsculos, ou esses fagossomos aqui, são bactérias da Bruxella, Abótus, dentro de cada fagossomo aí. Então, você vê o citoplasma inteiramente tomado de Bruxella, ao ponto de ela acontecer com um ápice, multiplicando, multiplicando, e como ela impede a ligação do lisossomo, essa célula nunca vai apresentar antígeno. Concorda? Quando que essa célula passa, poderia apresentar antígeno? Quando ocorresse o que com ela? Resposta imunicelular. Qual que é a outra forma de ação do linfócito TCD8? Citotóxico. Não é liberação de citocinas, que vão fazer o que com esse macrófago aqui? Ativar. Transformar esse macrófago que seria num super macrófago. Ou seja, um macrófago capacitado, de forma de atuação, ao ponto de ocorrer transformações, tanto bioquímicas dentro desse macrófago, ao ponto de que daí sim, você tem a ligação do lisossomo ao fagossomo. Então, para você determinar a resposta imune frente a uma bruxela, qual o mecanismo imune é mais eficiente? O moral ou o celular? Sim, o moral ou o celular? Quem acha que é o moral? Levanta a mão. Quem acha que é celular? Quem não acha nada? Não está nem aí, nem tanto. Não acha nada, está em dúvida. Ambos são estimulados pela bactéria? São. Mas qual que vai ter propriedade realmente de determinar uma cura dessa doença? Resposta imune celular. Porque um dos sítios de replicação da bactéria, de duplicação da bactéria, é o quê? É dentro da célula. E qualquer célula? Não. Uma célula envolvida na resposta imune inata. A que apresenta o antígeno. Estão entendendo isso, gente? Tudo bem? Então, dessa forma, a bactéria celular acaba bulando uma forma de resposta imune e sobrevivendo. Então, nesse caso aqui, o único mecanismo capaz de eliminar essas bactérias que são viáveis e vai chegar um ponto que esse macrófago muda todo o metabolismo e ele não consegue nem sustentar a estabilidade membrana. O que vai acontecer? Lise de membrana plasmática e toda essa bactéria vai ser liberada no espaço extra-celular. O que acaba determinando depois com essa liberação do espaço extra-celular e de toda essa bactéria aqui? Não está induzindo uma nova resposta imune? O que a célula vem ali para fagocitar de novo? Uma acrófago de novo. E volta a ter todo um ciclo. E o que era nova vai virando uma bola de neve. Cada vez maior. Estão entendendo, gente? Certo? Por isso que, no caso, é muito difícil com relação ao tratamento de brucelose em humanos. Na medicina veterinária, ele é proibido. Então, uma antibiótica terapia por, no mínimo, oito meses de ação do antibiótico. Por quê? Para estar atuando justamente a quantidade de bactérias que multiplicaram dentro do organismo. Dúvidas com relação a essa parte? Não? Aqui é só mostrando, no caso da listéria, que você já tem a fuga do fagossomo. Então, é uma característica específica dessa bactéria que, no caso, ela não vai impedir a ligação do lisossomo ao fagossomo. Mas ela consegue sair desse fagossomo, desse envelope, migrando o citoplasma e aí determinando a sua duplicação também. Oi? Não, CD8, você tem ativação. Liberação, inclusive, de... Lógico, o CD4, ele acaba ativando. Libera as citocinas também. Mas CD8 também, você tem a forma de ativação. Né? Isso, isso. A questão da ativação. O que acaba sendo mesmo esse tipo de citocina relacionado ao CD4, né? Vacinação? Tem, tem, tem. Tem no caso. A gente fala mais, foca mais lá nos períodos infecciosos, mas o problema é da vacinação. A vacina, realmente, ela é uma vacina viva, atenuada, da Bruxela. E ela tem capacidade de patogênico porque é a única capaz de determinar, intensificar a resposta imunicelular. Se for, por exemplo, a vacina de subunidade, o que não tem hoje disponível, grande parte das vacinas feitas ou estudadas ou que foram parte de pesquisa, elas induzem uma resposta imunomoral. A diferença de você ter uma infecção, ela vai estabelecer a resposta imunicelular? Vai, mas muito menor comparada à resposta imunomoral. Então, o mecanismo de uma ação, de uma infecção natural, ela induz uma resposta imunomoral. E muitas vezes, eu acho que a gente está vendo dentro da celular, ela não vai ter efeito. A vacinação, ela já faz o contrário. Ela estipula a resposta imunicelular. Que é ela que vai dar conta. Entendeu? E tem uma questão aí, de questão da idade do animal também, de ter vacinação, de até de 3 até 8 meses no máximo, porque justamente nesse caso, não é que a vacina, se você der num animal com mais de 8 meses, não vai estimular a resposta imunicelular. Vai. Porém, ela vai estimular uma resposta imunomoral também. Só que daí, o grande problema é que interfere em diagnóstico. Por isso que não é administrado em mais de 8 meses de idade, animais, pela vacina que você tem. Isso. Estímula as duas. Porém, o título de anticorpo, da resposta imunomoral, o estímulo, ele acaba sendo baixo. Então, ele diminui ao longo do tempo. Tá? Se for mais de 8 meses, essa resposta imunomoral, o estímulo de anticorpo, ele vai permanecer máximo sempre. Tá? Falso positivo. Falso positivo. Exatamente. Tá? A gente fala bastante disso no sexto período, em enfermidades infecciosas. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa parte intracelular? Estou aqui só mostrando para vocês que uma dessas formas de ativação, parte do linfócito T, aqui envolvendo CD4, CD8, você tem a ativação do macrófago, que a partir daí consegue realizar, terminar a fagocitose. Tá? Em relação a isso. Outro ponto importante está associado, por exemplo, a brucelabótus, ela tem capacidade de multiplicação em alguns epitélios, justamente quando você tem uma transformação em decorrência de prenhens. Tá? A brucela, a brucelose, ela é uma doença reprodutiva em bovinos, como também outros animais, seres humanos também, tá? Um problema muito grave, causando aboto, não é à toa que tem esse nome aboto. Tá? E uma das capacidades também de outra célula de ser uma célula com a brucela tem, entre elas, um tropismo, são os trofoblásticos do epitélio placentário. Tá? Então, logicamente, só tem esse epitélio quando você tem um animal prenhem. E dessa forma, esse tipo de tecido, logicamente, que é algo já próprio do organismo, ele passa a sofrer a ação de células NK também. Lembra que a gente falou na questão de transplante e também falou de tumor? Tá? Da ação dessas células? Justamente envolvendo um potencial de dano tecidual muito grande. Então, essas células NK acabam determinando a destruição por parte da infecção. e muitas das vezes a lesão por parte de brucela juntamente com a ação da resposta imune do animal, resposta imunicelular, acaba destruindo todo esse tecido e o que resulta é um quadro de aboto. Tá? Pelo próprio mecanismo imune do animal também acaba sendo algo danoso para o tecido trofoblástico ali também. Tá? Causando essa destruição. Tudo bem? E logicamente linfócito TCD8 e linfócito células NK vão liberar uma grande quantidade de citotoxinas, tá? Como perforinas, granzimas, a série e diante que vai causar também a lise dessa bactéria. Tudo bem? Como também a lise celular. Dúvidas, gente, nessa parte do mecanismo da resposta imunicelular? Também envolvido na resposta imune a bactérias. Tudo bem? Então nós vimos duas situações para a imunidade específica com relação à bactéria. Neutralização de toxinas e destruição dessas bactérias perante envolvimento de resposta imune o moral com a ação de anticorpo. Sistema complementa a resposta imunicelular. Tudo bem? Vamos ver prova de fogo agora. Todo mundo já ouviu falar dessa bactéria? Escherichia coli? Tá? Uma bactéria, uma enterobactéria presente na microbiota de tudo que é animal. Aves e mamíferos, melhor dizendo. Tá? De animais domésticos melhor dizendo. Então em todo que é animal doméstico. A Escherichia coli como eu falei para vocês ela tem um alto poder patogênico quando você tem um desequilíbrio com a resposta imune com a defesa de mucosa. Um papel importante com relação à Escherichia coli mas também se tem uma outra enterobactéria chamada Salmonella também é a eliminação de algumas substâncias que são toxinas para o organismo para o sistema imune. O que que vai neutralizar essa toxina? Então a bactéria está presente lá no trato intestinal. Vamos tentar imaginar esse cenário. Bactéria presente no trato intestinal a Escherichia coli tem uma taxa um intervalo de geração da mais rápida bactéria do mundo. a cada 18 minutos você tem a duplicação bacteriana 18 minutos isso de forma exponencial 2, 4, 8, 16, 32 por aí em diante. Lógico que ela tem que ser controlada pelo organismo sendo destruída porque senão quem vai dominar a terra vai ser Escherichia coli está certo? Dessa forma ela é controlada. Secretam substâncias que se não tiver em equilíbrio com a resistência essas toxinas vão causar lesão no trato intestinal nas células de epitélio e aliás ali da mucosa intestinal. O que que impede a ação dessas toxinas? Vamos gente acabamos de falar não tem nem 15 minutos atrás anticorpos está certo? Que vão neutralizar essa toxina destruindo ou a ação e imbindo a ação. Tudo bem? O que que mais anticorpos está relacionado aí? Qual que é a outra forma de anticorpos agir para eliminar essa bactéria? Que a gente falou também a opcionização vai envolver toda a bactéria permitindo a opcionização e a fagocitose por parte de célula fagocítica. Todo mundo lembra isso? Tudo bem? O que que está associado aos anticorpos? Recapitulando o que que está associado aos anticorpos nessa ação tanto na opcionização principalmente sistema o que? Complemento que vai estar se ligando lembra lá anticorpos se ligando a CEU iniciando a cascata pela via clássica do sistema complemento terminando lá pelaquela parte na via lítica do sistema complemento que vai envolver além da opcionização que vai ser a proteína C3B também o complemento vai determinar a lise por parte do complexo de ataque à membrana. Todo mundo lembra disso? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tudo bem? Qual é a outra forma de determinar a lesão também de acabar com essa bactéria? Qual o tipo de resposta que está faltando aí? Hã? Resposta imunicelular que começa por onde? Linfócito TCD4 que vai eliminar lançando citocinas que vão ativar as células específicas da resposta imunicelular como o linfócito TCD8 Além disso o que é ativado? Também que permite aí terminar esse processo aqui macrófago vai fazer a fagocitose Tudo bem? Lembram disso? Qual que é o outro papel desse linfócito TCD8 também desse linfócito TCD8 da resposta imunicelular? É destruir como essa bactéria? Fala alto! Isso Vão limançar uma grande quantidade de substâncias tóxicas formando também um complexo de ataque à membrana mas simplesmente formação das porinas que vão formar os poros na membrana plasmática na parede celular dessa bactéria vão ter a entrada de outras substâncias tóxicas como por exemplo a granzima que vai fragmentar esse material genético e a própria porina causar a desestabilização de parede celular bacteriana Resultado disso daqui destruição bacteriana Todo mundo entendeu esse esquema aqui? Sim ou não? Se entendeu então missão concluída se entender o par de imunologia Tudo bem? Tá? É o mínimo que saber é isso Pela ligação como se fosse um antismo uma substância simples da ligação do anticorpo naquela região variável Então essa toxina logicamente o anticorpo ligado ele vai sobre a fagocitose também desse complexo desse imunocomplexo Tá? Tudo bem? Então pode fechar ali e vamos embora acabou Não Vamos ter mais alguma coisa Perdão Isabel Desculpa Isso, isso Exatamente Tá? Você tem liberação apresentação criação de células de memória que vem outra toda a questão da resposta imunomoral e celular Tá? Então você tem ainda os bastidores disso tudo ainda também ocorrendo Sem dúvidas pessoal Tá? Se a gente tivesse bactérias o sistema imune adequado Tá? Isso aqui acaba justificando que a gente vai falar muito quando estiverem lá no sexto período na enfermidade infecciosas do quanto o sistema imune ele é realmente o divisor de águas se vai ou acaba regredindo uma infecção Tá? Se o animal apresenta o sistema imune altamente eficiente que a gente vai ver que está relacionado com o status fisiológico dele seu animal bem nutrido sem estresse Tá? Sem qualquer alteração que você tenha para alterar o seu metabolismo sua fisiologia basal que seja o sistema imune dele vai estar competente Se for vacinado então tranquilo mas protegido ainda você já tem uma resposta imune específica pronta para o patógeno Tá certo? O que que você tem uma desestabilização quando você realmente tem um processo de estresse quando você tem uma má nutrição esses mecanismos aqui não vão estar funcionando 100% porque você tem uma deficiência energética consequentemente o animal ligado é para ele se manter as funções vitais a função básica dos órgãos básicos aí metabolismo Tá? O que que isso não acontecendo o que que vai determinar? A evasão desse micro-organismo frente a esses sistemas desses mecanismos imunes Tá? E para piorar ainda mais a gente vai ver que existe a evolução com base desde resistência antibióticos desde capacidade né de por exemplo antifagocitária de algumas bactérias da produção de substâncias que são danosas inclusive para o sistema imune e nesses casos que a gente chama aí bactérias existem mecanismos de fuga dessas bactérias do sistema imune do animal então a gente vai ver que de acordo com cada tipo bactéria cada tipo de vírus parasita também a gente vai falar você tem mecanismos específicos de cada patógeno capazes de eliminar ou diminuir a ação da resposta imune então você pega um animal que não tem o seu sistema imune funcionando adequadamente se associado a um patógeno que tem capacidade de fatores de virulência capazes de burlar esse sistema imune a situação fica muito mais complicado pior ainda tudo bem? tá? alguns mecanismos de fuga uma forma de burlar o sistema imune tá? como já falei cápsulas que são antifagocíticas então bactérias a gente acaba liberando por exemplo o bacillus anthracis tá? é uma bactéria que secreta que tem na sua parede celular uma grande concentração de substâncias glicoproteínas capazes de formar uma cápsula tá? altamente viscosa mucoide ao ponto de impedir a ligação de anticorpo e também de proteínas do sistema complemento resultado vai ter uma déficit na questão da opcionização e isso acaba dificultando a fagocitose também tá? outra questão que a gente falou da bruxela crescimento intracelular a gente falou da listéria também então capacidade de se duplicar dentro de células fagocíticas como é o caso da bruxela isso acaba dando muito tempo mais pro patógeno impedindo fazendo com que você tenha um aumento muito grande da concentração desse microorganismo dentro do organismo do animal ao ponto de você ter que ter no mesmo nível uma resposta imune ao ponto de burlar essa infecção de acabar com essa infecção e isso demanda tempo então não é à toa que muitos casos relacionados a esse tipo de infecção levam a óbito animal tá? ou o tratamento acaba não sendo muito adequado ou mesmo o tratamento não é nem o custo-benefício do tratamento é muito baixo tá? principal forma de eliminação das bactérias de fuga das bactérias para o sistema imune é através de produção de proteínas e toxinas específicas para cada patógeno entre eles tá? a proteína M do Streptococcus equi a proteína M é um composto liberado que acaba determinando lesão também tá? de algumas células mas principalmente também tem ação antifagocitária por reduzir essa opcionização tá? outra questão relacionada à opcionização por exemplo Escherichia coli o Micobacterium bovis você tem uma dificuldade o Micobacterium bovis ele é uma bactéria que ele não é nem muito classificada isso varia a questão de atores se é grã positiva ou grã negativa existe uma outra estrutura de parede celular ao ponto desse Micobacterium bovis tem uma grande concentração de lipídios na parede celular dessa bactéria tá? isso faz com que você tenha aí uma menor apresentação de antígeno consequentemente uma indução de resposta imune mais baixa tá? dessa forma você vai ter pouco estímulo e isso acaba determinando uma redução também da fagocitose tá? mas aqui só algumas questões pontuais você vê que além dessa resistência de bactérias ao sistema imune você vê características específicas de cada bactéria também tá? lógico que esse foco aqui é ainda mais na parte de microbiologia do que a imunologia tá bom? opa tá? e por exemplo estafilococcus aureus libera algumas proteínas como proteína A que acaba impedindo a chegada de mais células inflamatórias ao ponto de determinar a destruição deles mais células fagocíticas como neutrófilos tá? então você secretar substâncias ao ponto de diminuir de serem fatores digamos assim que impeçam a chegada desses neutrófilos tá? pela questão de sair da corrente sanguínea pra chegar no tecido tá? a questão da diapedésia acaba ficando altamente prejudicada tudo bem? pessoal alguém tem alguma dúvida? calma alguém tem alguma dúvida com relação a isso? já passa alguém tem alguma dúvida com relação a esse gráfico aqui? não? vai lá pronto pronto dúvidas pessoal com relação a resistência bacteriana às bactérias e também da resistência bacteriana ao sistema imune? não? pronto? pronto? pronto bom mudando de alho pra bugalho agora todo mundo assinou pessoal? visto? resistência a vírus bom logicamente que aqui mudou completamente o patógeno né? desde a questão do metabolismo a gente vai ver que não tem a liberação de toxinas a gente vai falar a questão do metabolismo ausente tá? só que a gente vai observar também que a resistência do vírus ele vai apresentar algumas características comuns também com relação à resistência bacteriana tá? a bactérias melhor dizendo tá bom? vírus nada mais é né? estou só sendo um pouquinho redundante que a gente está falando bastante disso na microbiologia mas vírus nada mais é do que uma molécula de DNA ou RNA secundado por proteína só tá? o que que varia de um vírus pro outro? é com relação ao envoltório desse vírus lembram disso? vírus que apresenta uma única camada de proteína né? geralmente só proteína os chamados vírus não envelopados onde só tem a presença do capsídeo como um envoltório e há outros vírus que além do capsídeo ou núcleo capsídeo dependendo né? a gente vai ver a questão do vírus apresentam um envelope né? onde nesse envelope você vai ter glicoproteínas ou lipoproteínas que são as proteínas mais externas o que que induz uma resposta imune? qual componente de um vírus que induz uma resposta imune? justamente são essas proteínas do envoltório e mais externo de cada tipo de vírus proteínas do capsídeo para vírus não envelopado e proteínas do envelope para vírus envelopado tudo bem? tá? e logicamente são essas proteínas aqui no envelope que estão relacionadas para o início da replicação viral tá? vou falar um pouquinho mais pra frente tudo bem? além disso a gente vai ver que vírus né? logicamente que a gente sabe são micro-organismos intracelulares obrigatórios então isso aqui acaba geralmente né? focando ou alterando a via da resposta imune por serem intracelulares tá? a gente vai ver que o papel da resposta imunicelular aqui tem um papel fundamental tá? quais fatores são determinantes a resistência de algumas espécies perante ao vírus alguns vírus a mesma coisa que a gente falou com relação a bactéria a gente tem desde uma falta ou aumento de adaptação num vírus a alguma espécie de animal tá? por exemplo tipos de vírus relacionados a infecção somente em bovinos papilomavírus bovino por exemplo tá? ele não causa infecção em outros animais apesar de já serem detectados papilomavírus humano papilomavírus canino tá? você tem uma questão da barreira interespécie aí ocorrendo tá? então a falta de adaptação muitas vezes a questão da falta de adaptação é o que? o vírus não encontra células capazes de poder replicar ele mesmo ou seja não encontra células permissivas ao vírus tá? dessa forma você tem uma replicação abortiva tudo bem? tá certo? então esse é um dos pontos importantes quando você tem por exemplo uma adaptação de um vírus que a gente considera uma adaptação negativa ou uma adaptação fraca tá? primeiro o que que significa adaptação? significa o que? que um vírus encontrou uma célula permissiva capaz de ele utilizar para poder replicar produzir uma progene viral produzir uma grande quantidade de vírus filho vamos colocar entre aspas tá bom? quando ocorre uma adaptação negativa significa o que? que tanto o vírus e o hospedeiro não tem compatibilidade compatibilidade não é que propicia ou não a replicação compatibilidade de sobrevivência então a gente pega vírus como o vírus da raiva da parvovirose tá? o vírus da doença de Newcastle e Aves são vírus altamente patogênicos quando infectam uma determinada espécie e dessa forma promove o que? determina o próprio processo de replicação do vírus acaba determinando uma lesão muito grande por parte do tecido nesses animais e leva muitas vezes a danos muito mais graves tá certo? que pode culminar ou não com a morte do hospedeiro tudo bem? uma adaptação regular geralmente você tem infecções que são autolimitantes então o vírus ele encontra célula permissiva consegue se replicar consegue determina um dano considerável porém o organismo consegue eliminar tá? como é o caso por exemplo de febre aftosa e casos de gripe né? a própria influência vírus a gente vê a questão de adaptação regular ou seja já é esperada tá? de doenças agudas e por outro lado você tem uma forte adaptação o que significa forte adaptação? geralmente infecções crônicas persistentes por exemplo vírus da anemia infecciosa equina retrovírus vírus da rinotraquinite infecciosa bovina que é um hepesvírus tá? e outro vírus aqui comparando a questão do humano que também é um retrovírus o vírus da imunodeficiência humana né? o HIV respondendo aí os casos da AIDS tá? que também se vão mudar para veterinário mas então foco é o vírus da imunodeficiência a felina por exemplo o HIV tá? que está associado e são vírus altamente adaptados significa o que? que o vírus ele vai ter condições de duplicação ao longo de toda a vida do animal tudo bem? ou seja vírus causados dê exemplo aqui herpesvírus e retrovírus você não tem a eliminação completa do agente infeccioso você tem a manutenção para o resto da vida herpesvírus com relação ao mecanismo de latência dele e os retrovírus pela produção do que a gente chama de provírus que é a inserção do material genético dentro do material genético da célula tudo bem? qualquer dúvida disciplina é microbiologia veterinária tá bom? entenderam essa questão de adaptação? certo? então isso vai variar quanto mais forte a adaptação maior o desenvolvimento maior a progressão maior o tempo que esse vírus permanece no organismo do animal o que vai estar acontecendo? mais ele vai estimulando a resposta imune e dessa forma mais ele vai induzir uma resposta imune mais vai ser combatida muitas vezes porém nesses vírus aqui que eu falei que tem uma adaptação forte é uma característica do vírus conseguir burlar a resposta imune de que forma o vírus da anemia infecciosa equina mas principalmente o vírus da imunodeficiência consegue burlar o sistema imune o próprio nome do vírus está falando o que ele causa imunodeficiência a célula imune principalmente linfócito do CCD4 é a célula permissiva ao vírus é a célula onde o vírus encontra todas as condições de se replicar e dessa forma acaba alterando a função dessa célula ou mesmo destruindo essa célula como é que vai ser a estabilização da resposta imune estabelecimento de uma resposta imune nesse animal não vai existir tudo bem está certo vou falar um pouquinho mais todo mundo lembra a questão de estrutura do vírus estou aqui mostrando para vocês um vírus envelopado onde você tem um núcleo capsídeo que circunda todo o material genético aqui e dessa forma você tem a manutenção isso aqui no caso um HIV e dessa forma você tem um envelope glicoproteico onde você vai ter as proteínas de superfície justamente são essas proteínas que vão entrar em contato com o sistema imune do animal são essas proteínas de superfície que são chamados sítios antigênicos são essas proteínas que vão induzir uma resposta imune estimular uma resposta imune do animal são esses antígenos que vão ser expressos para a formação de uma resposta imune tudo bem em vírus não envelopado quais são essas proteínas a do capsídeo aqui uma estrutura simulando aqui um rotavírus da família relviride são proteínas do capsídeo aqui no caso VP7 e VP4 que são as mais externas que vão induzir a formação de uma resposta imune também então logicamente é a parte mais externa do vírus que induz a formação de uma resposta imune tudo bem certo por que que essas proteínas externas são tão importantes para o vírus que é o primeiro estrutura a entrar em contato propriamente dito literalmente com o hospedeiro é por meio dessas proteínas externas que o vírus utiliza para se ligar a célula e dar início a entrada do vírus e todo o processo de replicação tá bom então o que que é importante para a gente conseguir neutralizar a ação do vírus seria fazer o que com essas estruturas hein qual que é o ponto importante aqui o que que seria por exemplo você impedir essa ligação da proteína desse vírus aqui envelopado do envelope desse vírus a um receptor dessa célula o que que tem que ter ali hã? vamos gente pelo amor de Deus só raciocinar o que que tem ali é um vírus que está no espaço extracelular já entrou dentro da célula não o que que ele está induzindo essas proteínas a formação de que tipo de resposta imune então? fala alto o moral o moral vai produzir o que? anticorpo onde o anticorpo vai se ligar? na glicoproteína no caso desse envelope se não fosse envelopado se fosse não envelopado estaria onde? na proteína do capsídeo então esses fatores antigênicos aqui do vírus as proteínas vão induzir uma resposta imune moral então de que forma que impediria essa ligação do vírus à célula? pela ligação do anticorpo justamente nessa proteína aqui tudo bem? entendemos? tá bom? então esse é um dos pontos de resposta imune contra o vírus a maior parte da resposta imune contra o vírus se dá por essa neutralização por parte de anticorpos mesmo sendo um agente intracelular obrigatório tudo bem? e impedindo a ligação tá? do vírus você não tem a manutenção do ciclo replicativo do vírus então vai ocorrer a penetração muito menos a replicação do genoma síntese proteica montagem nem a liberação tudo bem? agora se a gente pega a primeira vez que o animal entra em contato com o vírus dá tempo de neutralizar uma concentração muito grande de vírus impedir que ele se ligue a esse receptor da membrana plasmática? não então o que vai ocorrer? vai estar pra dentro da célula e aí? anticorpo vai ter ação dentro da célula? não resposta imune o que então? celular tá? com relação a replicação do vírus vai ver caras características aí uma delas são chamados vírus envelopados que são liberados por brotamento uma dessas características tá? só pra mostrar essa aplicação é a apresentação das proteínas do vírus justamente no local onde ele vai adquirir o envelope que é onde? um desses locais na membrana plasmática da célula então a própria célula o próprio mecanismo de replicação do vírus faz com que ocorra a exposição dessas proteínas do vírus na membrana plasmática e aí? o que faz isso pro sistema imune? não acaba ativando ou chamando a atenção da resposta imune do animal? chama você não tem proteínas estranhas na superfície de uma célula? então toda a mecanismo a resposta fiscalizatória da resposta imune celular ela vai estar atuando ali e consequentemente essa célula vai ser identificada como o que? com o corpo estranho resultado disso ação de linfócitos tecitotóxicos causando a destruição dessa célula destruindo a célula continua a replicação do vírus? não tá? destruição da célula seja pela fragmentação do material genético mas principalmente pela destruição de membrana plasmática consequentemente você tem a liberação de todo aquele conteúdo celular se tiver vírus aqui formado libera esses vírus também tudo bem? vírus no espaço extra celular o que vai determinar que tipo de resposta imune que então vai ter ação efetora para a eliminação desse vírus o moral através do que? de anticorpos quando o vírus está dentro da célula qual é o tipo de resposta imune efetora o que vai dar conta do recado aí? resposta imune celular tudo bem? dúvidas nessa parte? vamos lá tá? vai haver oi? sim para as duas dois tipos de resposta imune exato exato você tem a estimulação de ambas as respostas tá? que tem que ser efetiva você tem que ser depende logicamente da característica do vírus por exemplo a gente tem vírus como onde você tem isso depende muito do ciclo de replicação do vírus também igual por exemplo citei aqui o exemplo que foi de um vírus envelopado que é liberado por brotamento onde as proteínas são apresentadas na membrana plasmática você tem outros vírus que a liberação é por lise celular onde você não tem apresentação dessa proteína na membrana plasmática então o organismo a resposta imune celular não vai ser tão estimulada tá? vai ser realmente estimulada a resposta imune moral então logicamente vai causar um dano que quando esse vírus libera é por lise celular daí você tem liberação do conteúdo no espaço extracelular onde o anticorpos que já são formados podem aí se ligar e acabar neutralizando tá? a mesma situação a gente falou de bactéria anticorpos se ligando aos antígenos determinando uma opcionização e aí você tem a ação de macrófago fagocitando todo esse complexo também só pra pegar um anjo nessa parte que eu acabei de falar que é a ligação de anticorpos ao vírus só pra mostrar um pouquinho que já está sendo discutido só um minuto aqui gente tá? então você tem lá uma partícula viral digamos que aqui seja um vírus não é um sol não tá? e você tem a ligação do anticorpo opa né a ligação de anticorpo nessas proteínas de superfície do vírus tudo bem? o que que você tem aqui? você tem a região FAB se ligando ao antígeno do vírus e o que que fica livre aqui? região FC essa região FC serve pra ligação com o que? com célula não é? animal em um exemplo por exemplo macrófagos tudo bem? tá certo? colocando aí só mais com relação ao que a gente tá ouvindo falar todo mundo vem acompanhando os casos de infecção por zika vírus não vem? dá ou determina problema de microcefalia e tudo mais vem ouve-se falando fora as teorias de conspiração da questão de vacina pra rubéola do larvicida essas coisas tudo mais esqueça vamos ver o que tem comprovação científica o zika vírus é da mesma família do vírus da dengue por que que de um ano pro outro por exemplo pode ter aumentado infecções por zika vírus esse vírus chegou novamente? sim só que hoje estudos revelam que tem uma alta relação com isso daqui com o vírus da dengue quando uma pessoa infectada pelo vírus da dengue o que vai ser produzido nela? não vai ser estabelecido uma resposta imune? não vai ser produzido anticorpos contra o vírus da dengue? vai esse titulação de anticorpos numa pessoa infectada pelo vírus da dengue ela permanece muito alta então você tem uma alta titulação de anticorpos específicos contra o vírus da dengue o que que isso tem de relação com o zika vírus? quando uma pessoa inicial por exemplo vamos só uma vez alguém aqui já teve dengue? um, dois, três pode manter manter o braço vai um, dois, três quatro, cinco, seis só tinha mais gente tudo bem ficamos com vergonha seis uma classe que era pra ser sessenta mas você tem menos da metade hoje aqui tá uns trinta nessa forma tá então você tem uma alta prevalência de pessoas que tem aí digamos os seis e o resto aí vamos colocar vinte e quatro pessoas que são negativos seis pessoas positivas esse estudo chegou ao ponto que essas seis pessoas que já foram infectados pelo vírus da dengue apresentam quase vinte vezes mais chance de ter o zika infecção pelo zika do que pessoas que nunca foram infectadas pelo vírus da dengue por que que chega a esse ponto? então quem já foi dengoso tem chance se cuida e tem a questão também do do mosquito o que que isso tem relação é justamente o problema é o próprio sistema imune do indivíduo o que que faz esses vírus zika dengue febre amarela são da mesma família chamada Flavivirid pessoal da micro lembrando aí tá o que que por serem da mesma família eles tem relações ou similaridades genéticas muito próximas tá dessa forma o que que também é muito próximo muito com relação à estrutura as proteínas do envelope desses dois vírus se você tem similaridade com relação à estrutura dessas proteínas do envelope de ambos os vírus você não vai ter similaridade com relação ao anticorpo também de ligação a essas duas proteínas então você tem uma pessoa que já foi exposta ao vírus da dengue já teve a infecção esse mesmo anticorpo que está em alta titulação vai fazer o que se ligar ao novo vírus zika que acabou de infectar aquele indivíduo como uma característica do vírus da zika como também o da dengue mas principalmente o vírus da zika ele tem uma alta patogenicidade principalmente em que célula macrófago então o que que está acontecendo aqui para realmente determinar uma infecção ela acaba sendo muito mais propícia ter uma possibilidade muito maior de infecção em pessoas já infectadas pela dengue do que as que não foram porque os próprios anticorpos produzidos contra o vírus da dengue vão determinar a ligação deles no vírus da zika determinando a opcionização e fazendo com que sejam fagocitados por macrófagos o que que está acontecendo aí o próprio anticorpo da dengue está determinando facilitando com que esse vírus entre dentro do macrófago uma vez que esse vírus entre dentro do macrófago seja por processo por fagocitose ou não o que que vai acontecer com esse vírus ali dentro ele vai se multiplicar ele vai se replicar ao ponto de depois conseguir de forma silenciosa se multiplicar em uma grande concentração dentro de macrófago chega ao ponto dele terminar a lise celular desse macrófago e aí você tem uma alta titulação de vírus sem induzir sem intensificar sem estimular uma resposta imune do animal exatamente o que que vai ser ele não impede infecção na célula ou no tecido alvo por exemplo do vírus que são células indiferenciadas mas o que que ele está favorecendo com que macrófagos façam tragam esse vírus para dentro deles e isso acaba determinando o que seria o que uma adsorção ocorrendo por parte de anticorpo e uma penetração por forma de ação exclusiva dos macrófagos aqui então o que que faz esse anticorpo ele está trazendo o vírus que está extracelular para dentro da célula que ele tem capacidade de replicação por isso que isso demonstrou um aumento muito grande com relação aos casos de zika justamente isso não fala sobre a região nordeste mas justamente também em grandes centros onde já houver epidemia de dengue com outro exemplo Rio de Janeiro isso é uma da estudo já científico comprovado tudo mais mas é uma das hipóteses que determinou essa epidemia um aumento grave principalmente com relação aos casos de microcefalia e os casos de problemas neurológicos também então o próprio sistema imune do indivíduo acaba beneficiando a infecção de um outro vírus por resposta cruzada que você tem desse sistema imune tudo bem? então só para a gente ver essa questão dessa forma aí no caso oi? oi? tem essa similidade que a gente causaria uma doença não ela teria tipo como se fosse sinal aberto para causar infecção não teria algo de limitação da replicação do vírus nem o dano do vírus então consequentemente assim não teria esse processo dificilmente teria esse processo de incorporação para o anticorpo resposta cruzada com o da dengue ou qualquer outra infecção por flavivírus mas você não conseguiria ter um obstáculo a ponto de impedir o vírus de infectar células do organismo com exceção desse daqui tá? vamos lá gente tá acabando aqui tudo bem? mesma questão que a gente falou de resistência às bactérias né? que você tem a parte natural então por exemplo você tem lisosimas relacionadas à liberação que impede a questão da opcionização colectinas que vai inibir a absorção que são proteínas liberadas presentes no plasma sanguíneo enzimas intestinais como proteases lipases que acabam degradando destruindo as próprias proteínas do envelope do vírus ou das proteínas do capsídeo bile que apresenta uma grande quantidade também de protease lipase ou seja são substâncias liberadas no metabolismo fisiologia normal no metabolismo normal do indivíduo então são mecanismos não imunológicos de defesa são as barreiras naturais tá? como ocorre também tudo bem? tá certo? então é a mesma situação que a gente falou com relação a resposta imune para a bactéria depois disso também você tem a infecção local né? você tem inflamação local melhor dizendo a inflamação local também determina uma barreira questão da inflamação todo o processo contáctico aquela questão toda dos leucócitos causando destruição dos vírus presentes ali também tá bom? tá bem? outra questão que é bastante relacionada a infecções por vírus gente vocês vão ouvir falar muito o tempo que você tem infecção viral é uma grande liberação de interferons por parte das células do sistema imune interferon né? esse tipo de citocina principalmente o interferon gama ele já foi muito associado a digamos assim uma concentração ou intensidade de infecção então já foi associado como se fosse um marcador relacionado a um marcador de identificação se tem ou não tem infecção viral tá? quanto maior a concentração de interferon gama maior a estimulação da resposta imune e isso significa o que? que você tem muito vírus estimulando essa resposta imune tá? então os interferons justamente são o tipo de citocinas liberadas após a infecção do vírus numa célula não só células do sistema imune mas também células de vários tratos aí com o sistema em gasto intestinal respiratório uma série de outros fatores tá? todo mundo lembra o que faz o interferon esse tipo de citocina? tá? você tem interferon alfa, beta, gama uma série de fatores vão estimular diferentes tipos de respostas desde uma inflamação local com base em todos os leucócitos aí mas neutrófilos principalmente tá? e também você tem o interferon gama que é o principal tá? que justamente é esse interferon que vai estimular a linfosite auxiliar estimular a linfosite citotóxico a ponto de determinar uma resposta imune específica tá? então quando são mensurados os níveis de interferon sérico na circulação sanguínea do animal isso aí pode ter relação com infecção viral tá? onde está associado justamente para ativação imune então o interferon gama é o principal sinalizador de uma resposta de uma infecção viral tá? que pode estar tendo aí tá bom? o alfa 2 é uma variação aí no caso só como você tem o trofoblast uma infecção né? é é é é realmente relacionada a uterina aí tá? mas é uma outra forma também mas o que é importante sempre falando em resistência a vírus você lembra de interferon gama tá? que justamente está associado à estimulação da resposta imune para vírus contra vírus melhor dizendo dúvidas nesse mecanismo tá? drogas antivirais ou que são produzidas por estímulos de interferons tá? a ação antiviral geralmente está associada nessa liberação de interferons tá? existem várias substâncias aí tá? que não precisamos nos preocupar em decorar ou mesmo marcar que são específicas a alguns vírus tá? são só alguns exemplos um dos principais que acabam limitando a infecção viral tá? é o óxido nítrico liberado por dentro aí na ativação do processo de fagocitose então mesmo macrófago mesmo vírus que tem capacidade de replicação dentro de macrófagos macrófagos são células que apresentam como metabólito esse óxido nítrico tá? e que acaba interferindo na ligação entre as proteínas tanto do envelope proteína do capsídeo tá? mas principalmente proteína do capsídeo então isso faz com que quebre essas pontes de hidrogênio entre as proteínas e você não tem praticamente a montagem de novos vírus tá? por isso o que espanta muito vários cientistas é a capacidade do zika vírus de conseguir se replicar nesse tipo de célula já que são praticamente com relação a virologia as células mais inóspitas possíveis tá? gente que não oferece condições aí para replicação no entanto o zika vírus o macrófago é altamente permissivo tá? proteína sinase acaba inibindo a síntese proteica então você vai ver que existem algumas células alguns tipos de tecidos relacionados principalmente células do trato entérico algumas delas tem proteína sinase as proteínas MX que estão associadas à inibição da tradução é como se fosse uma droga antiviral que impede a replicação do genoma tá? realmente relacionado a vírus RNA são alguns exemplos aí tá? isso aí já de mecanismo bastante molecular intracelular podem estar associados tá? não se preocupem com isso daqui dúvida? não? tudo bem pessoal? tá? de que forma ocorre a resistência do vírus? a mesma coisa a gente já falou resposta imune e moral se ligando a formação de anticorpos específicos contra proteínas do capsídeo ou do envelope então a ação é bloquear a ligação do vírus na célula bloqueando que seria o processo de absorção realizar a opcionização dessa molécula desse vírus ao ponto de ter ação conjunta ou não com o sistema complemento então a gente vai ver que depende muito do tipo de vírus tá? se tem ou não tem relação de afinidade entre a proteína C3B com o envoltório do vírus tá? e outro ponto é a questão do agrupamento viral então você vê anticorpos formando grandes redes de antígeno anticorpo antígeno anticorpo formando os imunocomplexos então dessa forma acaba limitando o número de partículas livres que ficam de vírus aí presentes no organismo tá aprisionando todo esse complexo isso aqui acaba trazendo um problema muito grave que é a coagulação intravascular não disseminada mas você pode ter danos relacionados a isso com relação a capilares a rins por exemplo tá? você tem já processo muito grande aí com relação a isso em decorrência desse contato causando inclusive que a gente já falou as respostas de hipersensibilidade também do tipo 3 aqui tá? também podem estar associadas aí tudo bem pessoal? tá? essa é uma das funções da resposta imunomoral tá bom? a outra função associada tá justamente a ligação de anticorpos às proteínas expressas na membrana celular em decorrência da replicação que eu já mostrei pra vocês tá? isso acaba determinando muitas vezes né? a ligação das proteínas a opcionização parte dessa célula mas não a opcionização completa que a gente vê dos micro-organismos mas justamente uma forma de sinalização e também da ligação da região FC com células fagocíticas tá? determinando uma sinalização a linfócitos textotóxicos a macrófagos tá? justamente células que tem receptores pra região FC do anticorpo tá? essa ligação da região FAB que permanece né? vamos colocar aqui então você tem na membrana plasmática de uma célula ali apresentação de proteínas do vírus o que que faz ali? o anticorpo ele vai se ligar ali né? então você tem região FAB se ligando essa proteína na membrana plasmática e a região FC fica exposta pra justamente a ligação com receptores aqui que seria de uma célula fagocítica né? de um fagócito aqui por exemplo tá? determinando a fagocitose ou mesmo ativando a degranulação aí de linfócito TCD8 tudo bem? tá? essa situação que a gente viu aqui com relação ao macrófago é a mesma coisa vista com o vírus da AIDS em linfócitos TCD4 tá? pela ligação tipo de linfócito TCD4 CD8 que também tem receptores pra região FC então o HIV né? HIV1 quando você tem a ligação aqui ele vai se ligar anticorpo e essa complexo aqui vai se ligar a linfócito TCD4 e CD8 também então o HIV é uma célula que tem uma grande permissividade né? o linfócito TCD4 tem uma alta permissividade e por meio da ação de anticorpo você tem a entrada do vírus dentro dessa célula e é nessa célula a mesma questão que a gente falou ali vai ao sítio de replicação desse vírus então o próprio sistema imune é algo com relação a estratégia de replicação do vírus acaba beneficiando a entrada do vírus na célula também tá? HIV aqui no mostrando só uma forma mais aplicada mas também o vírus da imunodeficiência felina é a mesma coisa também tá? Dúvidas o que mais que falta aqui pra ação específica contra vírus resposta celular que a gente praticamente já falou tá? que é justamente célula linfosa TCD4 CD8 células NK quando você tem também destruição par do tecido da célula infectada pelo vírus onde você tem essa apresentação aqui tá? e também macrófagos tá? quando ativa principalmente pra determinar a fagocitose tudo bem? obviamente todo mecanismo imune seja ele o moral ou o celular você tem a formação de células de memória tá bom? dúvidas pessoal com relação a isso? os mecanismos imunes envolvidos em resposta imune contra vírus? vírus consegue bular também a resposta imune? consegue tá? é o que a gente vai começar a ver agora sabe? quais são os mecanismos? além daquela questão de adaptação que a gente já falou no início você tem alguns mecanismos tá? principal deles é a imunossupressão então por isso que eu falo quando a gente vai falar nas enfermidades causadas por vírus todo momento a gente vai falar que realmente são o sistema imune é o grande divisor de água é o grande limitador se vai ou não vai pra frente a infecção tudo bem? então quando a gente fala com relação a vírus a questão de alguns vírus eles causam essa imunossupressão então por exemplo existe vírus que infectam aí gatos tá? como o próprio vírus da imunodeficiência felina né? o FIV ele predispõe a infecções secundárias inclusive a outros vírus a infecção a bactérias a fungos ou até protozoários como em parasitas tá? justamente por ele causar imunossupressão de que forma o vírus causa imunossupressão? destruindo as células do sistema imune tá? então a destruição de células de defesa por exemplo o herpes vírus ele tem capacidade de aplicação também no linfócito TCD4 o HIV também então a destruição do linfócito TCD4 se acaba determinando qualquer ou inibindo qualquer forma de estimulação da prosseguimento da resposta imune o linfócito TCD4 não é o foco principal a principal célula envolvida no estabelecimento da resposta imune específica não é a partir dela que ele determina a liberação de citocina se vai intensificar resposta imune moral ou celular não é isso? tá? então se essa célula não vai ter função vai ser intensificada vai ter uma resposta imune contra o organismo o micro-organismo não que dessa forma que dessa forma você tem uma imunossupressão tá? outra forma de imunossupressão destruição de órgãos onde você tem uma grande concentração dessas células órgão linfóide tanto primário como secundário tá? por exemplo vírus da sinomose ele determina restaúrgão assim também panleucopenia leucopenia diminuição de leucócitos se a gente for colocar pan significa o que? muito de alta intensidade essa leucopenia tá? pavovirose canina também causa uma mielossupressão tá? uma destruição de células diferenciadas na medula óssea peste suína clássica peste suína africana principalmente uma imunossupressão ainda pior tá? diarreia viral bovina hepis vírus também determina imunossupressão então é muito comum em infecções virais acabar determinando maior severidade da doença em decorrência de infecção secundária infecção respiratória causada por bactéria infecções de pele causada por fungos por quê? porque o vírus causou imunossupressão e vocês lembram do primeiro da aula que a gente mostrou aquela balança de resistência e virulência ela fica desfavorável então se tem queda na resistência aumenta a virulência bacteriana do vírus ou do fungo que seja tudo bem? tá bom? outro ponto relacionado à resistência dos vírus a variação antigênica processo de mutação um grande exemplo influenza vírus né? então as influências aí cada vez mais tendo maior adaptação a diferentes espécies alterando suas proteínas de superfície um exemplo delas H1 H1N1 em suínos você teve uma adaptação para humanos você tem gripe humana causada pelo H1N1 que antes era um vírus que somente ficava circulando em população de suíno H5N1 que antes somente circulava em população aviária H5N1 é a maior ameaça à saúde pública no mundo em relação ao agente infeccioso é o H5N1 muito mais que o H1N1 você pode ter certeza se a gente está ouvindo falar muito a questão do H1N1 se tivesse caso de H5N1 aí sim era para se preocupar que aí a mortalidade chega a 70% a gente está na mortalidade que era beirando aí os 7% do H1N1 imagina chegar a 70% tá em decorrência de mutação isso determinou um ganho de função esse vírus acabando determinando lesões que são fora do aparelho respiratório causando lesões sistêmicas tá tudo em decorrência de mutação tá bom só com a minha minha culpa aqui eu acabei esquecendo de atualizar os números tá mas o pessoal que viu o ortomix o virídio já sabe que emaglutinina isso daqui é coisa de 2 anos atrás sabe gente tinham 13 descritos hoje existem mais de 19 tipos de emaglutinina né então já vem descobrindo mais ele era um 9 hoje existem 11 tipos de neuraminidase tá acaba variando bastante tá bom tudo graças a mutação essa mutação obviamente levou a um ganho de função mas a maioria das mutações leva muitas vezes a mutações silenciosas onde você não tem ganho de função muitas vezes acaba perde a capacidade patogênica do vírus também tá variação genética que ocorre também é o vírus da anemia infecciosa equina né o leite vírus por exemplo no próprio quadro clínico você tem a formação de uma nova variante genética do vírus então o animal infectado por um vírus sei lá tipo 1 dá custo pois fruto dessa replicação aparece um novo tipo de vírus no animal em decorrência dessa replicação do tipo 1 aparece no tipo 2 então o sistema imune antes que dava conta do tipo 1 para o tipo 2 vai ter que ser formado um novo resposta imune e assim por diante tá então não tem cura em decorrente dessa variação genética constante que ocorre sempre no animal esse é um dos fatores que leva o abate obrigatório sanitário o abate sanitário obrigatório desses animais infectados tá outra questão que se faz é que muitos vírus determinam como eu apresento uma rápida variação antigênica principalmente um vírus chamado vírus mais de visna causa é um dos lentivírus de pequenos ruminantes que acomete uma infecção respiratória grave em ovinos tá esse vírus justamente ele acaba determinando uma imunossupressão e a variação genética antigênica relacionada a variação genética desse vírus é muito rápida também então o sistema imune não dá conta e acaba determinando uma pneumonia que vai ficando cada vez mais severa tanto é que outro nome para essa doença mais de visna é pneumonia progressiva dos ovinos em decorrência de maior gravidade porque esse vírus você vai tendo uma maior variação genética a cada ciclo replicativo então muitas vezes acaba impossibilitando a sobrevivência do animal em decorrência de ganho de função também tá isso acaba determinando uma produção lenta de anticorpos específicos tá porque a todo momento você tem troca e obviamente essa interferência acaba sendo mais leve tá e não vai proteger contra novas variantes então sendo necessário uma nova estimulação tá dessa vez o vírus dessa forma o que que acontece o vírus ele não vai ter nada contra ele então se ele não tem uma resposta imune à altura da sua infecção ele vai tendo uma maior disseminação em decorrência da menor neutralização que ele sofre ele vai ganhando muito mais tempo e isso acaba sendo progressivo aumentando cada vez mais no animal tá então quanto mais tempo esse animal permanecer vivo mais tempo maior quantidade de vírus e mais facilmente ele vai transmitir o vírus também tudo bem dúvidas com relação a resposta imune contra vírus não vamos terminar falando agora de parasitas tá parasitas é mais rápido a gente encerra essa parte tá bom bom quando a gente fala de resistência a parasitas a gente encontra mecanismos de burlar a resposta imune muito mais específicos em decorrente da variabilidade ou a variedade de espécies de classes de parasitas né a gente vai abordar agora a questão de resposta tanto em protozoários artrópodes e eumintos tá mas você tem diferentes tipos de artrópodes diferentes tipos de eumintos diferentes classes aí relacionadas a protozoários também tá vocês vão ver mais especificamente a questão principalmente dos fatores de virulência dentro dessa questão patogênica de cada tipo você vai ver que a professora avalece que ela é um quarto período tá na parasitologia frente a isso né muito está associado a infestação parasitária também com a capacidade imunológica do animal tá animais que apresentam resposta imune adequada está associado a um metabolismo adequado uma fisiologia adequada então mantém aquele equilíbrio que eu mostrei pra vocês que a gente falou de vírus serve a mesma coisa para parasita resposta imune adequada a infestação vai estar em equilíbrio tá tanto é que existem animais que são infestados ao longo de toda a vida só que eles mantêm ainda sobrevivem tá o grande problema é quando você tem um déficit imunológico onde aí aquela balança fica totalmente desproporcional se aumenta a capacidade de infestação tá então muito o sucesso dessa infestação está na capacidade de adaptação do parasita com hospedeiro então você tem aí diferentes tipos aí de omintos artropoprotozoários também que inclusive alguns determinam infecção pro resto da vida como no caso leishmania né você tem essa questão grande problema babesiose plasmose por mais que você tenha tratamento mas você determina uma alta adaptação a esses hospedeiros tá inclusive sem estimular qualquer resposta imune tá bom essa infestação ela pode ser longa como também ela pode ser rápida né longa justamente está associada em maior adaptação então de longa duração são chamadas infestações crônicas tá muitas vezes associada por exemplo de ectoparasita carrapato né já ouviram falar por exemplo que você não pode por exemplo fazer a limpeza completa tirar todos os carrapatos do animal já ouviu falar isso você tem que ainda manter alguns carrapatos para continuar estimulando a resposta imune já ouviu falar disso ou não né acaba tendo uma crendice tem um dado empírico mas tem por certo por trás disso uma consistência científica também tá acaba estimulando lógico você está apresentando antígeno no caso do carrapato é mais a saliva passa a ser um antígeno o componente de saliva passa a ser um antígeno não a estrutura do carrapato obviamente tá outro ponto relacionado é que algumas citocinas podem promover o crescimento da infestação então por exemplo fatores inflamatórios podem promover a manutenção por exemplo de vermis de eumintos entéricos vermes né falar vermis que o senhor valer você quer ficar peda vida comigo né de eumintos principalmente gastrointestinais tá isso acaba favorecendo porque quando você tem um processo inflamatório o que você aumenta ali naquele local vascularização se aumenta o enriquecimento se aumenta o aporte sanguíneo para aquele parasita ali dessa forma maior tempo maior condições de sobrevivência também tá realmente isso pode estar associado também quais são os mecanismos de defesa quando a gente vai falar especificamente dos protozoários tá há alguns mecanismos também a gente falou da questão de vírus e bactéria que são as barreiras naturais então a própria mucosa gastrointestinal é um fator né toda a defesa de mucosa seja ela com anticorpos seja ela com células fagocíticas tudo isso é uma forma de você eliminar o antígeno sem o patógeno sem necessidade de estabelecer uma resposta imune específica ainda tá uma questão relacionada a falta né relacionada a influência é a questão de adaptação então você pega micro-organismos patógenos você pode pegar o protozoário como um grande exemplo aí o toxoplasma gondi tá ele tem uma baixa adaptação em diferentes espécies a principal espécie por isso que acaba sendo reservatório são os felinos tá são nos felinos que o toxoplasma ele encontra as melhores condições de infestação não é à toa que felinos acabam sendo um dos principais fatores de risco principalmente para mulheres grávidas né já que o toxoplasma já tem um outro tipo de adaptação em humanos tá mas pode estar relacionado a infecções crônicas em humanos pode o que que modifica com relação por exemplo a uma mulher que acaba engravidando você molda toda a fisiologia você tem desenvolvimento certo do trato do trato reprodutor então isso acaba alterando a característica tanto de liberação hormonal condições fisiológicas totalmente alteradas que fazem com que essa adaptação seja uma forma muito mais negativa ao ponto que daí sim esse protozoário condetermine as lesões qual que é o resultado dessa lesão aborto maior parte dos casos ou até malformações anomalias ou morte embrionária muitas vezes tá associado por que que ele não determina nenhuma lesão em felinos por essa alta adaptação tá por determinar por parte de resposta imune dos felinos terminando uma resposta imune muito baixa ou praticamente ausente então felinos são considerados reservatórios do toxoplasma gondi tá por isso que eles são aí relacionados aí mas também estão associados a fase né com exceção de alguma fase de taxoíta que aqui você tem um perfil patogênico muito maior tá então você tem a questão da transmissão também em relação a isso não 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 tem com relação a isso decorrência da adaptação tá imunidade específica né então a gente falou toda a questão imunológica mas imunidade específica também resposta imune moral resposta imune celular está envolvida aqui tá mesmo a situação que a gente falou de vírus e bactéria então resposta imune moral está associado aí no controle do nível parasitário no sangue óbvio no espaço extracelular tá enquanto resposta imune moral está associada à questão de alguns protozoários geralmente serem intracelulares tá os mecanismos são os mesmos tá opcionização que levam aí né a liberar ligação de anticorpo aos pantígenos de superfície do protozoário em decorrência ocorre a fagocitose tá aglutinação formando complexos né imunocomplexos antígeno anticorpo então você tem aí geralmente a integração formando vários complexos imunocomplexos dentro da corrente sanguínea isso acaba limitando a ação dos protozoários isso acaba determinando também a imobilização muitas vezes impede a penetração do protozoário dentro de células liberação de substâncias causando lesão em tecidos tá alguns exemplos aqui o principal é a babésia tá a babésia ela vai ter determinado em relação a opcionização parte de hemácias por quê? a babésia ela é um protozoário intracelular obrigatório né então a babésia é a anaplasmose envolvida aí na tristeza parasitária de bovino né então por que determina a tristeza? porque eles infectam hemácias e logicamente levam a exposição dessas proteínas nas hemácias né então você tem aí a anaplasma marginális retentral e tudo mais essa babésia vai estar presente ali na membrana plasmática e isso faz com que exponha aquela célula a ação do sistema imune parte dessa ação é o quê? resposta imune humoral então tá no sangue ao redor dessa hemácia vai ser toda opcionizada por anticorpo resultado disso fagocitose tá por parte de macrófago destruição então então essas hemácias parasitadas elas vão ser o quê? retiradas da circulação porque são células diferentes são células estranhas para o organismo resultado disso daqui como o organismo do animal tende a recuperar dessa forma lançando mais hemácias a heretopoésia acaba ficando muito mais intensa e dessa forma você já tem babésia circulante e mais hemácia para ser parasitada tá certo? frente a isso quando você tem o sequestro destruição de hemácias parasitadas você vai ter o quê? uma menor ação dessas hemácias consequentemente a oxigenação vai estar deficiente e você leva a apatia do animal por isso que no caso além da anemia que o animal tem consequentemente é a tristeza parasitária causada no animal tá? além disso resposta imunicelular com os parasitas intracelulares a mesma questão que a gente falou de bactérias e vírus então ativação de macrófago destruição celular por parte de ativação desses macrófagos linfos TCD8 liberam lá as granzimas por imunas e aí em diante todo o mecanismo que vocês já são doutores tá? na resposta imunicelular tudo bem pessoal? alguém tem alguma dúvida com relação a esses mecanismos resposta imunimoral e celular? vai ser o mesmo praticamente tá? a gente vai falar para o outro usuário por ser intracelular alguns deles né? por outro lado o protozoário tem algumas características específicas também tá? por exemplo de evitar ligação com o neutrófilo então células fagocitina impedindo a questão da opcionização evitar a fagocitose alguns protozoários acabam destruindo o linfócitos T então isso vai causar uma interferência no estabelecimento da resposta imune tá? podendo causar imunossupressão tá bom? outra questão que pode estar associada é a alta infestação então vai estimular constantemente a resposta imune levando inclusive a exaustão de todo o órgão linfóide tá? ao ponto de determinar uma proliferação muito grande de células imunes estimulando principalmente o linfócito B então chega um ponto que ocorre uma transformação tão grande do linfócito B na questão de plasmócito que você tem um déficit ainda nessa questão de linfócito B principalmente relacionado a célula de memória tá? podendo estar associado a essa exaustão também tá bom? com relação a algumas hemácias aqui no caso que eu falei eles tornam-se muitas vezes não antigênico porque a estimulação ela é tão grande tá? que muitas vezes você tem a cobertura provavelmente de anticorpos aqui que são proteínas do próprio hospedeiro ao ponto de nem ser fagocitados muitas vezes tá? para o mecanismo do sistema complemento também pode estar associado a isso alguns protozoários como tripanossoma espécie de tripanossoma tá? também levam alteração antigênica então muda os antígenos de superfície determinando uma nova estabelecimento uma nova resposta imune então leva-se mais tempo isso acaba perpetuando mais a indifestação tá? são mecanismos específicos onde decorrencia de alguns fatores de virulência que são ver melhor na disciplina de parasitologia tá? específico o foco maior aqui é com relação ao estabelecimento de resposta imune contra esses micro-organismos tá? ou parasitas tudo bem? dúvida com relação a protozoários? passar preumintos depois a gente fecha com o artrópodes e a gente encerra a aula de hoje tá? mais cinco minutinhos gente por favor então o sucesso da infestação também na questão da adaptação né? as características da infestação da decorrência com essa adaptação então melhor adaptação manter uma infestação mais branda uma pior adaptação determina uma infecção muito mais severa uma infestação mais severa onde você tem muitas vezes o inverso disso daqui né? uma alta mortalidade muitas vezes e alta morbidade tá? a doença geralmente está associada nessa incompatibilidade então quando você tem uma resposta imune específica bem intensa contra o euminto mas geralmente o que você vê? que esse euminto libera certas proteínas substâncias que impedem inclusive a estimulação da resposta imune então é uma grande tendência de infestação por eumintos elas terem uma adaptação altamente positiva contra hospedeiros e dessa forma mantém o curso da doença muito mais duradoura tá? esse ponto aqui você tem uma incompatibilidade na questão da doença somente quando você não tem essa adaptação essa incompatibilidade tá? vou falar especificamente dos mecanismos imunes já que os fatores não imunológicos são os mesmos tá? pra questão da resposta imune contra vírus e bactérias a gente falou então você tem idade século com relação a intensificação da resposta imune desenvolvimento do órgão imune do sistema imune estão todos os fatores aí relacionados a essa questão da adaptação tá? focando mais no mecanismo de defesa imune resposta imune moral tem uma amplação tá? então principalmente imunoglobulinas IgM IgA IgA IgG elas tem uma ação relacionada a algumas substâncias tóxicas que pro organismo é tóxico que o o euminto acaba liberando então que muitas vezes são mediadores de inflamação são substâncias que acabam muitas vezes proteases que acabam determinando a lise do tecido e isso acaba sendo uma porta de entrada muitas vezes desse euminto atingir circulação sanguínea tá? todo mundo ouviu falar já no mundo chamado dirofilariose tá? o verme do coração como é disso a gente ouviu falar né? a dirofilária é uma dessas formas que utiliza esse mecanismo de liberação de protease pra determinar a penetração e atingir grande circulação até se abrigar em alguns órgãos tá? é meio que está associado mas a principal imunoglobulina que você está relacionado específico a relação a resposta imune moral contra parasitas principalmente o eumintos é a IgE tá? a IgE praticamente acaba sendo sinônimo de infestação parasitária tá? justamente pelo tipo de estrutura pelo tipo de antígeno apresentando aí no exqueleto na cápsula dessa né? desse euminto ou que acaba estimulando a infestação a liberação uma alta concentração de IgE na circulação sanguínea que IgE também é uma imunoglobulina específica decorrente da resposta imune específica dada a esse euminto tá? outra questão relacionada a IgE que a gente já viu é a liberação de hipersensibilidade do tipo 1 né? que a gente já falou também na questão de união com o antígeno a questão também do mastócito em decorrência de inflamação tá? isso ocorre quando você tem uma alta infestação parasitária muitas vezes leva a quadros entéricos graves em decorrência dessa infestação tá? macrófagos aqui associados a plaquetas relacionadas a hipersensibilidade tipo 1 eusinófilos tem capacidade de ligação a receptores né? da região FC aí tem receptores a região FC da imunoglobulina do isotipo E então dessa forma ativam esse sistema determinando a hipersensibilidade né? só revendo o mecanismo que a gente já ouviu falar também com relação a isso tá? eusinófilos também é outra célula importante células né? leucocitária envolvida em resposta imune contra parasitas tá? também tem respostas aí acabam liberando os fatores aí que danificam essa cutícula presente aí no esqueleto de eumintos e isso acaba sendo uma forma de destruição também por meio da liberação né? desses grânulos deusinófilos da eusinima proteolítica tá? dessa mesma forma com relação a isso tudo bem? tá? além dessa outra forma o moral também enzima proteolítica tem a resposta imunicelular que é a mesma situação então você tem algumas eumintos né? que você tem migração tecidual principalmente na fase lavar acaba determinando estimulação da resposta imunicelular então com isso células citotóxicas acabam liberando causando destruição daquele tecido também de uma forma de expressão né? parte de atividade da lava ali também quando você tem essa fase lavar de migração aí tá? do ponto dúvidas em relação a essa parte tá? e aqui no caso são só os mecanismos aí relacionados também a infestação né? motivam muitas vezes mecanismos de conseguir evadir da resposta imune então esses mecanismos são os mais variados desde perda de antigenecidade não acostumando mas absorve alguns antígenos de hospedeiro muda uma questão da adaptação também do hospedeiro alguns eumintes causam imunossupressão em decorrência da intensa lesão desse tipo de tecido tá? variação genética de alguns eumintes eliminação do glicocálise com relação também a uma forma de absorção desses antígenos do hospedeiro tá? bloqueio de anticorpos em decorrência da liberação de algumas substâncias químicas que acabam sendo tóxicas capazes de inibir a ação de anticorpos na parede né? na cutícula do exqueleto dos eumintos tá? e até o animal se tornar tolerante né? sendo uma questão aí né? de um de uma adaptação tolerável aí entre euminto e também hospedeiro tá? portanto está associado aí o que é situações aí com relação a essa evasão de resposta imune tudo bem? e pra finalizar deixa eu ver as diferenças aí com o mecanismo com relação a artrópodes tá? a mais conhecida com relação a artrópodes são os ácaros tá? quais são os mecanismos envolvidos nisso daí? tanto né? estimulados por parte de uma resposta imune né? humoral principalmente pra indução de IGE tá? e associado que a gente já falou em aulas passadas dos tipos de hipersensibilidade hipersensibilidade tipo 1 relacionada a picada por pulga né? e hipersensibilidade do tipo 4 realmente com um sistema de infestação muito grande de artrópodes tá associado também a presença da saliva de substâncias tóxicas por parte desses artrópodes tá? os mais variados possíveis então o mecanismo imune tá associado à hipersensibilidade que a gente já viu em aulas passadas tá? a casa do outro processo não pulga pulga também picada de pulga também tá? a mesma coisa que vocês tem aí tudo bem? a sana com relação aos ácaros a sana demodéssica também tá associada então demodex foliculorum né? que é o agente causador da sana demodéssica então infiltração mononuclear pelas mortes acaba determinando uma inflamação generalizada né? e muitas vezes essa inflamação generalizada que acaba agravando o quadro clínico né? não mais pela presença tanto é que a sana demodéssica né? o animal ele adquire o demodex foliculorum justamente quando ele entra em contato né? logo ao nascer e muitas vezes aí tá relacionado de expressar ou não o problema com relação a sana é quando você tem uma imunocompetência animal imunocompetência dificilmente vai ter sana demodéssica né? ou inconsequentemente o animal imunossupressor ele tá muito mais receptivo à infestação de sana tá? ó lá o fator predisponente tá bom? pulga é um fator grave também associado à hipersisbilia do tipo 4 né? com relação à secreção da saliva então sugere uma dermatite de contato dessa saliva com o tecido e você vai ver ali uma inflamação né? um infiltrado inflamatório muito grave com relação a determinadas partes havendo inclusive alteração do epitélio como a hiperqueratose em decorrência de todo esse estímulo danoso que tá ocorrendo frequentemente tá? tanto pelo processo inflamatório incorrendo uma impercessibilidade tipo 4 mas também pela infiltração mononuclear decorrência da presença da saliva todo um fator imuno desencadeante aí também tá? e pra finalizar os carrapatos né? aí deu tempo também faz tempo que também né? com relação ao carrapato que é o maior problema relacionado a artrópodes mais variados animais né? então logicamente vou fugir do fogo não vou falar muito da questão né? que não é mantendo o carrapato que você vai acabar impedindo a infestação por mais carrapato né? realmente isso tá envolvido num processo específico não é algo momentâneo então um grande exemplo da infestação por carrapato por exemplo é o hipcefalos micrópolos né? antigo bofilos micrópolos tá? vamos ver a professora Valesca tá? que é hipcefalos micrópolos infestam aí bastante em questão dos bovinos apesar de estar indo aqui tá? aqui você tem o hipcefalos sanguíneos né? o carrapato estrela também associado aí ao bovinos mas o hipcefalos sanguíneos é o principal em caninos tá? que está associado aí também a alta infestação então carrapatos maiores justamente estão associados a animais mais susceptíveis por quê? porque deve-se tempo para desenvolvimento do carrapato consequentemente tem maior adaptação né? e animais susceptíveis estão envolvendo a questão da imunossupressão tá? carrapatos menores ou menor desenvolvimento associado em animais já imunocompetentes que impedem a estabilização dessa infestação e você tem a eliminação tá? mesmo sendo ectoparasita você tem parte da resposta imune aí associada principalmente um dos mecanismos mais patogênicos relacionados ao carrapato é a saliva né? que passa altamente patogênica determinando o processo de hipersensibilidade inflamações generalizadas locais onde você tem infestação né? olha que maravilha isso daqui né? chegar a esse ponto também tinha que causar infestação no proprietário né? não no animal também né? em locais bem difíceis do proprietário também tá bom? dúvida pessoal com relação a resposta imune de ortrópodes alguma dúvida com relação a resposta bactéria vírus sem dúvida falo pra vocês compreendendo aquele quadro que a gente mostrou na questão da resposta imune bacteriana se vocês compreenderem todo compreenderem não decorarem todo o processo imune estabelecido ali digamos que o objetivo foi cumprido pelo menos não vão sair imunologistas mas você tem uma ideia básica que é isso que você tem que levar pro resto do curso tá bom? valeu gente obrigado